Oi, hoje eu vou te dar 10 motivos pra você tomar suco de couve todos os dias. E o primeiro dele é se você tem varizes. Se você tem varizes, você deve tomar esse suco todos os dias. Isso porque vai melhorar a aparência das suas varizes, tá bom? Principalmente se elas forem mais novas, se já apareceram em pouco tempo. Você pode usar o couve para varizes de duas formas diferentes. Tomando seu suco todas as manhãs e também cortando as folhas, misturando com um pouco de azeite de oliva e passando em cima das pernas em movimentos circulares, tá? Essas duas formas vão acelerar esse processo e te dar um resultado incrível em pouco tempo. Se você toma o suco do couve, com certeza sua circulação vai melhorar. E por isso acaba melhorando também a questão de peso nas pernas e cansaço. Bom, outro motivo pra você tomar o suco de couve é que fortalece o seu sistema imunológico. Principalmente por ser rica em vitamina B6 e vitamina C. Tem propriedades antioxidantes que ajudam aí a manter você livre de infecções, gripes e resfriados. Também auxilia no bom funcionamento do intestino, sendo excelente para quem tem problemas na hora de ir no banheiro. Facilitando para quem sofre aí de prisão de ventre. Além disso, previne contra doenças cardiovasculares. Esse vegetal é um forte de potássio. Tem bastante potássio, que é um mineral que auxilia na redução da pressão alta. E também auxilia na prevenção de doenças cardíacas. Além disso, a couve ajuda a controlar o colesterol LDL, também conhecido como mau colesterol. Para absorver aí uma boa parte da gordura contida nas refeições e eliminá-las através das fezes. Bom, outra coisa interessante é que se você come e couve todos os dias, vai fortalecer os seus ossos. Por ser uma fonte de minerais como cálcio, fósforo e potássio, esse vegetal contribui para o fortalecimento e formação dos ossos. Evitando assim doenças ósseas como a osteoporose. Sendo muito indicado aí para idosos e crianças que estão precisando nessa faixa etária de um apoio para ter ossos firmes e saudáveis. Bom, também pode até mesmo prevenir o câncer. Já que possui compostos como clorofila, polifenóis, entre outros. E também ajudam a prevenir aí esta doença. Além também de possuir suforatano e flavonoides. Que são substâncias que atuam contra os radicais livres, evitando a formação de células cancerígenas pelo corpo. E ainda vai melhorar o seu humor. Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas estressadas. Pois sabe que esse suco pela manhã vai ajudar a melhorar aí o seu humor devido a vitamina B6. Ainda melhora a pele, é indicado para gestantes e previne anemia. Para fazer o suco, basta colocar uma folha de couve no liquidificador com 200 ml de água gelada. Coloque um pouquinho de mel e se você triturar por dois minutos, já está prontinho. O ideal é que você não coe, mas se não der, se você não consegue tomar sem coar, coa, tá bom? Fica a dica. Grande beijo!